A CIDADE NO BRASIL Estás a ver, estás a ver Depois não pagam, mano Trouxe gente, ele Estás a ver? João Cabaceira Cabaceira Conheces a pedra da pizza de pedra? É que o tio Gózcoe deve ser o homem de pedra Visto que tens vizendo os seus fodidos Oh, Ruben Eixi Pesada Mano, ele tem mais uma O Cabaceira Mete piada o gajo de chamar-se Ruben X Nunca ter tido uma namorada Que a puta de cargas virgem ao filho O quê? Eu nunca tido uma namorada Calma que ele agora tem resposta para isto Namora há mais de 10 anos A cabeça de pizza, mano Nunca te vi aí a escrever Com esse cabelo mais longe Não falas, não falas Não falas o cabelo dele, homem Está bem? Não falas Ó, mano, naquela hora parece o cabelo do homem Que levou com o sei lá em cima, mano Não vai aquilo Calma, calma Eu tenho uma puta Quase tiveste a boca, quase Mano, não quis dizer, mano Ah, é o famoso não quis dizer Não quis dizer Francisco Duarte Parei um bocadinho para cima Riqui, obrigado Ruben, faz um favor a ti mesmo, irmão Que não te dê justo Tipo, ó Para eu meter essa cabaça Em frente à caba Estás tão bem atrás da puta É que imaginei o gajo a falar A dizer isto, estás a ver? Ainda não percebeste Que o teu sucesso foi sempre a sombra Primeiro do Tiago Que agora atrás da câmara Do Podroost Não queres foder tudo agora, meu menino Um grande abraço Ao colhão com barba Ao Fabrício Micoli E ao sonho abrigo do YouTube Ruben, põe-te no caralho, moço Mas nada, isto é um oito Mano, tu sentes isto O quê? Sentes que Que todo o teu percurso É basicamente Essas és a sombra De outras pessoas Não Achas que tens algo Acho que é mais a malta Que tem essa visão Que eu nunca 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 considero isso Mas não vou-te ser sincero Porque imagina Pai, vou dizer aqui uma coisa Que ele já confidei o seu comigo Acho que não há stress nenhum Que é Tu és uma pessoa Não é gay Mas isso não é Já sabia Exato Continua Continua Já tinha dito Este gajo Que tu és um gajo Que ajuda imenso os outros E que abdicas um bocado Do teu próprio pão Digamos assim Tu sentes que às vezes Não te valorizas Ou Sei lá Já chegaste àquele momento Em que tu dizes Epá, foda-se Já chega Vou fazer por mim Duas perguntas Achas que te valorizas Ou que não te valorizas E também Ou achas que O outro pessoal Não te valoriza Ah, mano Há pessoal dos dois Dos dois lados Acho que há pessoal Que valoriza para caralho Tipo O próprio Cêntrico E o próprio Jamie Dizem-me Olha, tu és Boa isto Tu Se quiser ser isto A dizer que Eu dava para aquilo Até me dizem Para teres noção Eles os dois E tu metes tanta piada Que davas para fazer stand-up Eu Eu próprio Não me enxergo assim Eu acho que Há malta Há malta Que pensa mais Qual que eu sou E há malta Também a menos Que acham Que sou menos Que o que sou Acho que há dos dois lados Quando falas em Acham que és menos Do que o que és Tipo o quê? O que é que O que é que tu achas Que eles Eu acho que há malta Que não acredita De certas cenas Que eu sou capaz Que eu sei que sou Na boa mão E porquê que O facto de ouvir Essas pessoas Dizer essas certas merdas Não te dá aquela vontade Como que eu vou Te calar filha da puta Não estás a fazer por essa pessoa Não porque nem preciso Estou-me a cagar Estás-te a cagar para os outros Mas podias-te provar a ti mesmo Sim Mas sim Sem dúvida Sim Pronto Ótima Lopes já passou Mó cadáver Boa tarde Boa tarde aos maiores Patrocinadores da Wix Espero que seja o último Comitado deficiente Que trazem a pau de rosto Ui não mano Não vai ser Não vai haver muito Por outro lado Finalmente uma pessoa Com o intelecto De uma criança de 5 anos Para poder comunicar Com o Cardoso De igual para igual Um abraço De tamanho do mundo Tem de ser deste tamanho Para o Cardoso Não ficar de fora Mais nada Olha mas a brincar A brincar Isto é bem mandado Porque eu e ele Realmente entendemos Portanto Está aquela merda Bruno Rio Boas a todos Ó Rubens Espero que alguém Já lhe tenha oferecido Umas boas joalheiras Senão até tinha medo De beber aqueles joelhinhos Seus bifes Ainda não percebeste Que isso faz-te mal Aos dentes E depois eles arranham Pois é Abraços e beijos da França Olha a França Alexandre Estou à espera De um espetáculo teu Aqui em Paris Bota que tem Fala com algum promotor E um gajo vai lá Deixa-me tocar aqui Neste assunto Que é Imagina Ruben Tu sentes que a malta Agora fora de merda Tu sentes que a malta Te vê mesmo como uma pessoa Que é um chupas Sentes mesmo isso Que o público Acha mesmo isso Mano acho Que aí ter que A Itar mesmo Que não ache isso O Itar vai dizer isso Eu acho que a malta Não ache isso Porque Se fores a ver Eles ganham mais Que ganho eu com eles Do tipo Se fores a ver Eu ajudei mais a eles Que eles a mim Se fores a ver Ou seja Sentes que és um dos responsáveis Isso sim És um dos responsáveis Se calhar Por Naquela altura Mais Anterior Em 2013 E isso Sentes que és um dos grandes responsáveis Por certas pessoas Simplesmente Há malta Que está errada Porque pensam Que eu Dei-me com aquela pessoa Por aquilo Quando eu já mudava Com aquela pessoa Se calhar antes daquilo Já mudou com o Tiago Muito antes da fama Como é óbvio O próprio Jamie A mesma coisa Estás a ver E a malta Pensa muito Que eu me dei com aqueles Só depois deles serem famosos E não sabe a história E eu Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri